Desenhe um círculo e identifique o raio, o diâmetro, o centro e o perímetro da circunferência. Vou desenhar aqui um círculo. Não vai ficar muito bem desenhado, mas acho que dá para perceberem a ideia. Este é o meu círculo. Vou identificar o centro aqui. Este é o centro. Vou chamar-lhe C. Este é o meu centro. Vou desenhar aqui uma seta. Este é o centro do círculo. A circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância do centro. E o círculo é a reunião da circunferência com a parte interior. A distância a que os pontos da circunferência estão do centro chama-se raio. Vou desenhar o raio. Esta distância é o raio. Isto é o raio. Que é igual a esta distância. É igual a esta distância. Posso desenhar vários raios. Estes são todos exemplos de raios. A distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. O diâmetro atravessa o círculo passando pelo centro. Vai de um lado do círculo ao outro lado do círculo e passa pelo centro. É o mesmo que dois raios juntos. Por exemplo, isto é um diâmetro. Isto é um diâmetro. Temos um raio mais outro raio na mesma linha. De um lado do círculo até o outro lado, passando pelo centro. Isto é o diâmetro. É o diâmetro. Podia ter desenhado outro. Podia ter desenhado este. Seria outro diâmetro. Mas tem exatamente o mesmo comprimento. Para finalizar, temos de identificar o perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência é a distância que temos de percorrer para dar a volta ao círculo. Se puséssemos um cordel à volta deste círculo, seria igual ao comprimento do cordel. O comprimento do que estou a desenhar a azul é o perímetro da circunferência. Até aqui. Isto é o perímetro da circunferência. Perímetro da circunferência. E está feito.